Canal Fala Ourofino, de olho na cidade Bom dia a todos, eu não poderia deixar de falar, eu estou vindo aqui para Jacutinga e todo mundo que vem para Jacutinga, que mora em Ourofino, com certeza tem o mesmo sentimento que eu estou tendo agora um sentimento de indignação, porque a gente vê toda semana que eu venho para Jacutinga eu vejo uma obra nova na beira da pista, da MG290, uma empresa nova sendo instalada nessa cidade e em contrapartida a gente vê Ourofino cada vez mais indo para trás, reinando o absoluto desemprego na nossa cidade olha aí para vocês verem, Jacutinga há pouco tempo atrás só tinha malhas, era uma cidade que só vivia com malhas tinha alguma crise na parte de malha, todo mundo ficava mal de situação e o prefeito, de maneira inteligente, fez crescer a cidade, diversificando as fontes de renda, industrializando a cidade e Ourofino a gente vê um retrocesso, porque é o oposto disso enquanto aqui industrializa, Ourofino está preocupado em trazer estátua Ourofino ainda está batendo na tecla de turismo Ourofino não é turístico, Ourofino não tem potencial para turismo urbano a nossa cidade não tem nem rua para o turista andar o turista chega em Ourofino, ele está a 20 minutos de água de Lindóia uma cidade realmente turística com toda a infraestrutura para turismo o turista vai para lá, ele não fica aqui para ver estátua até quando esses coronéis vão mandar na nossa cidade e ficar construindo estátua para homenagem deles, para ser lembrado pela eternidade mas não traz emprego, cadê o frigorífico, cadê as empresas da nossa cidade uma empresa em oito anos, uma, duas empresas a gente vê aí os empresários da nossa cidade não são valorizados pelo poder público e o poder público não se preocupa também em industrializar Ourofino a gente vê esses jovens aí formando na faculdade, fazendo o cursinho, preparatório, tudo e curso técnico, e não tem emprego acho que é humilhante a gente ver o Ourofinense se deslocar da nossa terra para vir pegar emprego em Jacutinga vejam bem, Ourofino hoje está para trás de Jacutinga nós estamos perdendo para Jacutinga a cidade nossa, que era, dominava toda a região hoje está atrás de Jacutinga até quando vai bater cabeça com o turismo? até quando vai ficar nesse pensamento de coronel que empresa em Ourofino tem que ser empresa de pequeno porte que tem que pagar salário mínimo porque senão vai tirar o cara da panha de café? a panha de café já está toda automatizada, tem maquininha para fazer panha daqui a pouco, com tantos incentivos aí, não vai ter, não vai precisar de gente para fazer panha mais vai ser, vai ser todo maquinado então até quando vai ficar com esse pensamento? até quando a gente vai esperar a nossa cidade mudar? prefeito, a cidade de Jacutinga está do lado pega o carro e dá uma volta aqui, senhor prefeito o senhor vai ficar com vergonha de ver o progresso de Jacutinga e o retrocesso de Ourofino eu, quando eu fui candidato a prefeito, eu bati muito, porque eu acredito nisso mesmo usou tanto essa questão de terra do Menino da Porteira para poder fazer turismo na cidade e não alavancou isso vem desde a época do Zé Américo muito bem, ele tentou, só que não deu certo, são anos e anos e anos quantas décadas tentando alavancar a nossa cidade com turismo sobre a ideia do Menino da Porteira e eu falava quando eu fui candidato a prefeito que temos que usar essa ideia do Menino da Porteira para atrair empresa do agronegócio temos que pegar esse gasoduto aqui de Jacutinga e estender ele até Ourofino e trazer empresa do agronegócio, empresa do agronegócio, por exemplo, XCMG de trator lá de Pouso Alegre que paga super bem para os funcionários, tem um monte de setor técnico ali que poderia estar aproveitando na nossa cidade, tantos jovens aí que recém formou ou recolocação no mercado de trabalho das pessoas mais velhas tem a Ourofino Saúde Animal lá de Inconfidentes que está em Ribeirão Preto até quando nós vamos bater cabeça? infelizmente é uma indignação que eu compartilho e eu tenho certeza você que é de Ourofino aí, que passa por Jacutinga e vê esse progresso todo com certeza tem a mesma indignação que eu estou tendo aqui acorda prefeito, acorda governança de Ourofino vamos parar com esse coronelismo aí e mudar a cidade eu não estou falando isso como Bruno Zuccarelli oposição não estou falando isso como Bruno Zuccarelli cidadão o cidadão ele quer trabalhar, trabalho é dignidade, é isso aí, até mais